Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um A Hora das Opções, aqui é o Roxo. São 2h40, certinho, segunda-feira, dia 18 de nove de 2017, e a gente está começando o nosso programa de opções, em que a gente trata do mercado, dá um overview, analisa as principais notícias, as principais opções, os papéis e também as estratégias, principalmente as coisas mais básicas, tipo a compra do pozinho, tipo a estratégia de taxa, a gente dá uma olhada na volatilidade histórica, na volatilidade implícita, a gente vê vários pontos de vista das opções, eu acho que é muito importante a gente se preparar, entender um pouquinho como é que está o cenário, o terreno das opções, antes de começar a operar a semana. Então, essa é a proposta do programa. Galera, Petrobras, vai ou não vai? Eu acho que um dos principais assuntos do programa de hoje é o que eu chamo de dilema do papel atrasado. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não viram, porque nunca ninguém falou. O dilema do papel atrasado é o seguinte, você tem um movimento direcional, esse movimento direcional é de alta, que é o que está acontecendo com o Brasil e com o Bovespa agora. E aí, esse movimento pode durar dois ou três anos. E aí, existe um processo comum que é, alguns papéis sobem na frente, porque eles têm mais fundamento, as características deles são melhores, por exemplo, a Vale, o Bradesco, o Itaú, essas empresas foram na frente, subiram primeiro e algumas ficaram atrasadas. Petrobras, GGBR, talvez uma JBR, se outras empresas ficaram atrasadas. Por quê? Por conta de características próprias também, que não as deixam tão otimistas quando há uma melhora no otimismo ou quando há uma melhora na Bolsa de maneira geral. E aí, depois que o mercado começa a subir, passa um tempão subindo, aquelas que já tinham subido bastante começam a andar mais devagar e algumas atrasadas começam a andar. E, primeiro, qual o motivo disso? Vários motivos. Primeiro, a economia começou a atingir aquele cara. Segundo, de fato, os gestores estão olhando todo mundo que não subiu e estão comprando esse cara. Então, é muito difícil esse tipo de aposta, de falar, eu vou comprar a Petro porque ela ainda não subiu enquanto tudo está subindo. Ou vou comprar a GGBR. E esse é um dilema que você vai ter para o resto da sua vida de investidor, de decisor, de trader, o cara que toma decisão quando vai fazer uma operação em Bolsa. Por quê? Porque o mercado pode voltar, a empresa normalmente está atrasada e é a que cai primeiro. Muitas vezes ela não está andando porque ela não tem o fundamento certo. Muitas vezes o mercado pode continuar andando anos até aqueles papéis ficarem parados. Então, a gente vem analisando pelo menos há três semanas, um setup em Petrobras, que é uma flâmula no gráfico mensal. E aí a gente está apostando, acreditando e apostando com dinheiro próprio, inclusive eu, que nesse final de ano pode ser que a Petro vá embora e faça muita alegria. Vamos dar uma analisada primeiro no Ibovespa e depois na Petro para a gente entender um pouco melhor isso. Ibovespa, vocês estão vendo que o Ibovespa foi embora. Está vendo que ele tinha uma linha de tendência de alta, ele até superou. A angulação de alta do índice superou o canal. Então, realmente o índice foi embora. Se a gente for olhar um outro papel, por exemplo, a Vale, a gente vai ver que mesmo com essas quedas ela andou bastante. Se a gente for ver mais ou menos um Bradesco, a gente vai perceber também que ele não para de subir. Hoje está subindo mais ainda. Está subindo mais ainda hoje. A gente está num gráfico diário. Legal. Enquanto isso, a Petrobras, olha lá, abriu subindo e está bem menos, bem menos otimista, por exemplo, do que o Bradesco e outros ativos da Bolsa. Então, a Petrobras hoje está parada, ela chegou ao máximo, vamos ver qual foi o máximo dela hoje, 15,05 e ela está saindo agora a 14,97 ao preço da Petro. Então, se a gente for olhar a Petrobras nessa última tendência, a gente vai claramente perceber uma tendência de alta. Se a gente olhar no semanal, a gente vai perceber que ela está de lado e praticamente em tendência de baixo desde novembro. E se a gente for olhar no mensal, a gente vai perceber que de fato a gente teve um período de praticamente um, dois, três, mais de um ano de alta direto da mínima que foi 5 pau até a máxima que foi aí na faixa de 18 reais, 18 e tanto. E agora ela atingiu uma mínima e começou a subir. O mês, o candle do mês está bem interessante, né? É um candle e esse mês o mercado, a Petrobras está subindo 10%. Agora, pode voltar aqui para mim, por favor, Luquinhas? Faltam setembro, que é esse candle que vocês estão vendo aí, falta um candle para outubro, um para novembro, um para dezembro. Então, esse candle que está na sua tela, ele pode, ele vai continuar se formando, ele vai terminar de se formar, a gente está levemente acima do meio do mês, a gente tem ainda um candle de outubro, novembro, dezembro. E aí, o que a gente está dizendo é que, por uma questão de análise técnica, por uma questão de tostines, quer dizer, por uma questão de todo mundo estar acompanhando esse setup, pode ser que realmente isso seja um mastro de uma flâmula, isso seja uma flâmula e aí a gente poderia ter três candles grandes aqui, ó, que levassem o papel próximo de 20 reais nesse final de ano. Então, a gente vem falando isso, falamos nos antifrágeis, falamos no programa desse final de semana. Quem ainda não assina o meu canal Luiz Fernando Roxo, pode assinar. Vale a pena dar uma olhada, assistir os estudos que a gente faz no final de semana, nos sábados. A gente tem uma comunidade de duas mil pessoas e a gente discute os assuntos. Legal. O que tem interessante, então, de Petrobras, se a gente quiser ficar levemente comprado em delta, se a gente quiser fazer uma compra do pozinho e assim por diante. Na Petrobras, a gente tem... Lembrando que hoje foi o vencimento da I. Então, se você operou I, abriu posição, você levou multa, não pode, tá, gente? A gente nem explica isso muito aqui, mas na própria semana passada a gente já tinha dito que só faltavam quatro dias úteis, né? Então, o vencimento J de Petro... Caramba, o meu profit está fora do ar. Espera só um minutinho. Volta aqui para mim, por favor. É, isso. Deixa eu só atualizar aqui o meu profit, galera, rapidinho. Caiu e eu não percebi. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho mais para vocês. GGBR está numa situação muito, muito parecida com a Petrobras e alguns outros papéis muito atrasados também. Na GGBR, não dá para a gente fazer operações muito sofisticadas com opções. Por quê? Porque ela não tem muita liquidez em opções. Então, o que a gente poderia fazer em GGBR para se beneficiar de um movimento de alta? Uma estratégia bem interessante que poderia ser feita seria uma estratégia que a gente chama de... pode ser um straddle sintético ou pode ser, inclusive, um boi sintético. É uma estratégia em que a gente vai vender, a gente vai vender o papel alugado. Então, nós vamos pegar a GGBR. Olha que esquisito. Vamos alugar, tem que falar com o seu corretor. E aí você vai vender e para isso você tem que ter uma garantia. Um minutinho, só que eu estou religando aqui o nosso Profit Chart. Então, você vai ter uma garantia que você vai ter que ter depositado na corretora. Pode ser em dinheiro, pode ser em CDB. Pode voltar aqui para a tela, por favor, Gabriel. Então, pode ser em CDB, pode ser em dinheiro, pode ser em ações. Você vai alugar. Pode voltar para mim um minutinho aqui, Sr. Gabriel, só para eu terminar a conversa da GGBR. Comprou o papel, você vai olhar a GGBR, opção do dinheiro, porque essa é líquida. Todo o papel mais líquido do Ibovespa tem uma opção líquida. E essa no dinheiro deve ter 50 ou 100 negócios por dia. Nós vamos dar uma olhadinha. A gente vai comprar ela. Qual a quantidade? Mais ou menos um para dois. Então, você vender um quilo da GGBR, você vai comprar os dois quilos da opção no dinheiro. Talvez um pouco menos, 1.9, por causa do delta. Você vai zerar o delta. Então, as duas vão ficar com delta, com potencial de alta inicial neutralizado. Porém, se o mercado der uma puxada, subir rápido, o que acontece? As duas opções andam bem mais rápido do que o papel. E começam a pegar força. E você pode ganhar bastante dinheiro na alta, porque enquanto o papel for subindo, você vai ter mais opções compradas do que está vendido no papel. Na queda também funciona muito bem. Por quê? Porque na hora que o mercado começar a cair, as opções vão começar a andar cada vez mais devagar, porque o papel está caindo. E o papel que tem delta de 1 vai começar a andar cada vez mais rápido em comparação às opções e você ganha dinheiro na queda também. Então, é uma oportunidade. Vamos até dar uma olhadinha no gráfico de GGBR, já que a gente parou para falar nisso. Pode mostrar para a gente, por favor? GGBR 4. Então, vamos ver o diário. Então, vocês podem ver que foi de tudo que andou, andou bem menos. Percebam que ela tem uma questão própria, que são operações lá da Lava Jato e de outras operações da Polícia Federal. Mas é uma empresa muito bem administrada, dá muito resultado. Então, se você fizer uma estratégia, olha, veja que no semanal ela está acumulando, com a volatilidade caindo. Então, pode voltar aqui para mim, Gabriel? Faz todo sentido um tipo de estratégia assim. Um pouquinho mais para frente, no final do programa, a gente vai entrar e vai analisar qual é a melhor opção, mas, via de regra, a opção no dinheiro. Então, se o papel hoje está na faixa de R$ 12,00, R$ 12,20, seria uma opção, col, vencimento J, provavelmente ali na casa dos R$ 12,00. Pode voltar, por favor, para a tela, Gabriel? Vamos voltar aqui, então, para as opções de compra da Petro. Então, minutinho só. De novo, a internet está oscilando aqui. Pronto. Agora sim. Legal. Então, estamos vendo o Petro aqui para o vencimento J, lembrando que o vencimento J tem 20, já vou dizer quantos dias úteis para você. Legal. O vencimento J, olhando aqui pela planilha, minutinho só que eu vou mandar habilitar de novo. Ele tem 19 dias úteis para vencer, ele vence no dia 16 de outubro. E a gente tem uma volatilidade implícita das Petrobras J, um pouco mais alta do que andavam tendo antes, 37%. Deu uma subida na volatilidade implícita. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas opções de Petro. As opções de 1 centavo para o vencimento J, com 19 dias úteis, a gente tem várias. 31 negócios saiu a 2 centavos J20. E também saiu a 2 centavos a J de 19,25, que é a J89. E também saiu a 2 centavos a Petro J79, que é de 19,75. Então, entre essas três, seria mais interessante comprar a J89. Volta aqui para mim, Gabriel, por favor. Eu acho que daqui para o final do ano, como a gente só tem mais três candles, além desse que está sendo formado e que acaba no final de setembro, a gente deveria ter estratégias no começo do mês, logo que vence aí, né? E começou a J, então falta 19 dias úteis. A gente tem opções, pozinhos de Petro, muito longe, 21, 22 reais. Exigiria que o papel subisse muito, enormemente, e faria também com que a volatilidade caísse. Então, a gente vai começar a comprar opções que hoje estão 6, 7, 8 centavos, começar a colocar a oferta a 1 centavo. Para que isso aconteça, levaria umas duas ou três semanas para você conseguir comprar. Então, é para comprar um pozinho um pouco mais perto do vencimento, mas tem que estar posicionado. Então, vamos posicionar em trava de alta. Então, ao invés de comprar o pozinho de 1 centavo ou 2 agora, coloca a oferta no que está 6 ou 7 por 1 centavo, coloca a oferta VAC, válida até o cancelamento, deixa lá, fica pescando. E volta para a tela, por favor, Gabriel. E a gente vai... Gabriel, a tela é para nós, faz favor. A gente vai achar uma trava de alta. Olha uma trava de alta interessante, não pagando mais que 5 centavos. Olha lá, 16 com 16,25. Então, você compra uma opção PetroJ 16 por 24 centavos e vende uma PetroJ 86. Ela custa 5 centavos, ela pode valer 25 centavos se o papel estiver acima de 16,25. O papel está 15 e pouquinho, desculpa, até o preço eu tinha dado errado. Está 15,08, o papel está subindo. Como eu estava sem o gráfico, eu tinha passado o preço errado para vocês. E essa opção J16 está a R$1,00 do preço do papel agora. R$1,00 sobre 15 dá uma alta de 6 ou 7%. No lugar de você comprar uma opção de R$21,00, que o papel precisa subir 30, 40% pela da exercício. Então, vamos focar primeiro nessas travas de alta e de baixo e já colocar as ofertas. Tem que ter oferta na opção J85, tem que ter opção na J16, na J, eventualmente até, com certeza, na J17. Eu acho que a mais dentro do dinheiro seria uma J16. O resto tudo para fora, vai pulando alguns strikes aí, colocando as suas ofertas. Legal. Na K, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem de interessante de taxa. Faltam 19 dias úteis para o vencimento. E a gente tem taxas, por exemplo, de 2,59% ao mês, com uma proteção no período de 8,62. E uma taxa de 5,18% com uma proteção de 4%, mas essa daí já é fora do dinheiro. Então, seria a J14. A de 13,5, 14 ou 14,5 são boas operações de taxa. A volatilidade implícita de vale de Petro subiu bastante. Subiu bastante porque está todo mundo na expectativa dessa explosão. Então, quem está negociando opções de Petro está bem, bem, bem afoito. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções de venda. Nas puts. Opções. Grade de opções de venda. A Petro venceu hoje e nós vamos na Petro V, tá? Petro V para o vencimento seguinte. Olha lá. Nós temos put de Petro por 2 centavos, 1 centavo, 3 centavos. Essa de 3 centavos, eu acredito que talvez fosse também interessante ir mais para perto de uma opção de 6 ou 7 centavos. Então, uma de 13, que é uma V13, ou uma V54, ou uma V43. Eu acho que as ofertas têm que estar por aí. E para suportar guardar até perto do vencimento, talvez uma trava de baixa, de V14 com V64. Você paga 20 centavos na V64, vende por 15 centavos a V14. Paga 5 centavos numa trava de baixa, de 14 com 14,25. Sendo que para o papel cair até 14, mesma coisa, tem que cair 6%. Entre 14 e 25, essa trava já está valendo pelo menos uns 10, 12 até 15 centavos. Tá bom? Então, bem interessante manter essas travas de alta e travas de baixa. Lembrando, volta aqui para mim, Gabriel. Tem muito mais chance do mercado subir, mas isso não significa nada. O nosso portfólio tem que aguentar qualquer tipo de cenário de uma maneira robusta e antifrágil. Então, junto com a col, tem que ter a put. Roxo, mas eu acredito muito mais na alta do que na queda. Tá bom? Se você quiser, nesse final de ano, por conta e risco, aumentar um pouquinho a quantidade das cols, do pozinho de col, e diminuir um pouquinho da quantidade de put, pode ser uma boa. Aí a tua trava fica, o teu straddle que era assim, ele fica um pouco mais assim e um pouco mais assim. Fica com uma tendência maior de alta, com um ângulo de subida, de aceleração do seu ganho maior na alta. É possível fazer isso no final do ano, porque as chances são maiores. Mas tem que ter put, não deixa de colocar a sua oferta e pode ser em trava de baixa, que está mais fácil. Pode voltar para a tela, por favor. Então, já vimos aqui as puts e as calls de Petro. Vamos dar uma analisada agora no gráfico de Vale. Lembrando que a Vale é uma empresa que está bem mais estável, com uma tendência de alta bem mais consolidada. No semanal, ela começou só a dar uma pequena corrigida, depois que ela testou novamente essas máximas atuais aqui. Lá de 2008 não, mas as atuais. E vamos dar uma olhadinha no mensal também. Olha lá, o mensal é uma tendência clara de alta. Já houve um rompimento na tal da flâmula. Não foi exatamente uma bandeira, um triângulo, seja lá o que for, que a gente vai chamar. São formações parecidas e que significam coisas parecidas, como uma acumulação para um deslocamento acelerado de preço. Vale. O que a gente tem de interessante? Eu acredito que tem que estar comprado em bastante delta, tendência de alta e também tem que ter put. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas opções para o vencimento J, vale J. Vamos ver tanto a centavinha, desconectou de novo aqui o meu servidor, mas vamos usar os preços que já tinha aqui, a gente não perde nada. Então tem opções de dois centavos aqui, 44 reais, 34 negócios. Tem opções de cinco centavos, 127 negócios, de quatro centavos, a de 42 e 52, por exemplo. Teve um negócio a quatro centavos, ela se chama Vale J72. Então entrou na Vale J, lá você já consegue acompanhar e ver todos os preços. O ideal, novamente, quem sabe, colocar ofertas em opções de quatro, cinco até dez centavos e para não ficar fora do mercado uma travinha de alta, pagando aí entre quatro e cinco centavos. Olha que interessante. Você compra uma opção de 40 centavos, que é a J34, que é de 37,29. Vende uma opção Vale J305, de 36 centavos. De 37,56, você tem aí vinte e tantos centavos, 27 centavos de ganho máximo. Você paga pela trava de quatro a cinco centavos. Ela é de 37 e pouquinho, sendo que o papel está 34 e pouquinho. Três reais de alta dá 10% de alta. As duas pernas entram no dinheiro. Então, bem interessante essa trava de Vale. Pode voltar aqui para mim, por favor, Gabriel. A gente tem a mesma coisa interessante, o mesmo tipo de dinâmica nas opções mais de put, as putas, as opções de venda. A gente também vai ter uma dinâmica de tentar colocar a entrada da compra aí numa opção de seis ou sete centavos. E nessas duas semanas daqui, até você conseguir fazer a sua pescada, a sua entrada no pozinho, talvez seja melhor uma trava de baixa. Paga três, quatro centavos. É bem tranquilo. Vamos dar uma olhada agora na planilha e ver como é que anda a volatilidade e as taxas de Vale. 35% é 36, 35, 36% as opções, a volatilidade das opções Vale-J. 35% é mais do que a gente andava trabalhando anteriormente. E aí, 3% de taxa na Vale-J 34, que está 1,85 e que é de 34,25. J310, perdão, Vale-J 310, ela é de 34,35, ela está custando 1,85, ela é dentro do dinheiro, setenta e tantos centavos e ela te paga 3,62 no período, 4% de taxa ao mês com uma proteção de 5,29. Pode voltar aqui para mim, por favor, Gabriel. E é isso, a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje, porque a internet está muito intermitente, eu não estou conseguindo nem, inclusive, colocar os gráficos, nem colocar mais opções na tela para a gente analisar, mas foi bom, porque deu para rapidamente a gente olhar a primeira oportunidade de GGBR, a Petrobras, a gente discutir esse dilema do papel atrasado e aí por que está atrasado. Às vezes, você deixa de pegar uma tendência de longuíssimo prazo, porque acha que ela já andou para entrar em alguma coisa que está atrasada e que está atrasada é porque tem que estar mesmo, porque não é boa, então tem que tomar muito cuidado. Não é para fazer entradas nesses papéis loucas, totalmente direcionais, fazendo alavancagem suja, tipo termo, porque pode ser que não funcione. Pode ser que todo mundo ganhe dinheiro no final do ano, menos você. Isso é muito, muito ruim. Galera, não deixa de acompanhar os outros programas, o programa, o estudo de opções que a gente faz, o papo de opções no final de semana, os antifragios que a gente faz nas quintas-feiras. A gente tem na semana que vem um curso, no dia 30 do 9, um curso antifragio de desenvolvimento pessoal. Então, vocês vão ver um outro ponto de vista do Roxo, que é falando sobre riqueza pessoal, como a gente enriquece, como a gente se desenvolve, como a gente evolui nesse caminho, nessa jornada. É bem bacana, então entra no zen economics, www.zeneconomics.com.br barra antifrágil. E aí vocês vão entender essas ideias do Taleb, como é que a gente explica isso na vida. Lá tem bastante conteúdo para você já aprender bastante. Galera, muito obrigado, uma ótima semana para todo mundo. Vamos embora, vai dar certo. Acompanhe esses últimos quedas do ano, vai ser emocionante, não tire o olho. Se você está pensando em entrar em bolsa, aprender sobre opções, a hora é agora. A gente deve ter alguns anos de muita felicidade. Tá bom? Um abração e tudo de bom. Acompanhe esse vídeo, vai ser emocionante, não tire o olho.